A gente está aí dentro de uma escavadeira, né? A gente fez um treinamento aqui, aí muita chuva, né? Dá pra ver aí, perceber que tá chovendo bastante. Aí essa escavadeira aqui é um modelo novo, é a 320, né? D2L, entendeu? Da Cartepil. Então, vou fazer um vídeo basicão mesmo, certo? Então aqui, esse movimento aqui, que a gente vai citar, é igualzinho os vídeos anteriores, né? Né, Ronildo? Ronildo tá filmando aí, um amigo nosso. Reginaldo. Reginaldo, né? É. O seu Reginaldo. Certo. Ronildo é outro rapaz. Seu Reginaldo. Aí, primeiramente, chegou no equipamento, a gente fez todo o checklist lá, né? Ao redor do equipamento, viu o líquido arrefecedor, óleo do motor de giro, óleo do motor. Viu que não tem nenhuma peça ou implemento solto, aí a gente vai dar a partida no motor, né? Primeiramente, a gente dá a partida aí da leitura, né? Deu a partida, fazer a leitura aí no painel aí, como a gente aprendeu em sala de aula aí, certo? O que acontece? Aqui, ó. Deixa eu baixar aqui, aqui, pra mostrar legal. Aqui, ó, o acelerador, o dial dela, o acelerador manual. O que acontece? Eu vou aumentando aqui, a velocidade vai, certo? Aumentando, então vai até 10. Tem a trava aqui de segurança, né? Destraver a máquina. Ar-condicionado é aqui. Liguei o ar-condicionado, certo? E o rádio é aqui do lado, do lado direito, certo? Tem aqui todo o acessório que eu falei no vídeo anterior, certo? Então, assim, ó. Aí, o que acontece? Vou ligar rapidinho aqui, pra dele parar pra isso. Vou dançar uma limpada aqui, só pra você estar trabalhando na chuva mesmo, né? Então, o que acontece? O meu lado direito, ele dá a lança aí, ó. Eu puxo, levanto a lança. Eu desço, abaixo a lança, certo? Aí, meu lado, jogo pro meu lado direito. Abre a concha, meu lado esquerdo, fecha a concha, certo? E o meu lado esquerdo, o joystick aqui, ó. É braço. Trabalhar braço lá, ó. Vai e volta, né? Jogar pra trás, ele recolhe. Jogar pra frente, ele estende, certo? Se eu jogar ele pra minha esquerda, ele vai fazer o giro, né? Aqui, ó. O giro de... Pra 60 graus, certo? Se eu jogar pra minha direita, ele também, certo? Então, o movimento básico mesmo é esse. Se eu jogar aqui, ó, o pedal pra frente, a máquina vai pra frente, certo? Se eu jogar pra trás, ele vai pra trás. Se eu jogar aqui, pisar só do lado, ó. Ela vai e põe, certo? Então, era só isso mesmo, base de bom mesmo. Toda vez que a gente ligou, o equipamento trava. Que liga o que tá ligado, certo? Tá condicionado. Desacelera, entendeu? Aí, desliga a máquina, porque a gente tá apressado que tem um rapaz esperando a gente pra dar carona. Que não, a gente vai pegar muita chuva. Falou. Aparece aí, tu também, dá um depoimento rapidinho. Valeu, pessoal.